A liberdade para mim é poder sair de casa, pegar no meu skate, ir andar de skate com os meus amigos, divertir-me, conhecer pessoas novas. Criatividade, porque para conseguir quebrar barreiras também é preciso ter muita criatividade. Liberdade é um valor muito importante para se expressar na arte, seja no texto ou só na maneira de fazer música, ou na maneira de fazer roupa, por exemplo. Viver livre é isso, é poder expressar-me em formatos diferentes. Mesmo quando estou a cumprir um guião ou uma coreografia, sinto sempre que vou fazer a coisa à minha maneira. O caminho para a liberdade é mesmo esse e tem que ser diário, a cada um procurar a sua escapatória e criar a sua própria norma, originalidade, porque cada vez mais é um threat importante. Acho que as pessoas gostam de se expressar, sejam artistas de profissão ou não, e a roupa também é isso, também é uma expressão. Porque eu ando de bicicleta, tem que ser mesmo uma cena confortável, mas tem que ter estilo à mesma. Se estivermos confortáveis, estamos à vontade de fazer o que realmente queremos. Para além de ser gangue, tenho uma elasticidade muito boa e isso ajuda muito no conforto e principalmente no skate. Não houve uma única coisa que eu fizesse que não me sentisse confortável. Podem ver o Engineer Jeans, pode ver o Engineer Music, o Engineer Tudo. É isso, é nós termos a nossa própria pele.